Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao ITR desta terça-feira. E você confere comigo. Em Lagoa Seca, bandidos tentam explodir cofre de pocho de combustível. Na cidade de Damião, homem tentou queimar a companheira com panela no momento em que ela dormia. Protesto nas Malvinas. Alunos de escola estadual pedem melhorias no prédio. Susto no Alto Sertão. Explosão em obra atinge casas, animais e carros. Começou hoje a greve dos servidores do INSS. Como está a programação do Caminhos do Frio em Matinhas, a terra da laranja? E o menino de Campina Grande está entre as crianças com o QI mais alto do Brasil. Simbora começar? Tudo isso e muito mais agora. Direto de Campina para toda a Paraíba. O ITN está no ar. 6h21 agora, ITN começando e o nosso WhatsApp já está liberado para você interagir com a gente. Salva e manda a sua mensagem no 98216-6238. Daqui a pouquinho eu vou ler as primeiras interações desta terça-feira. E a gente inicia com a notícia que parece repetida. Hoje de madrugada, bandidos tentaram explodir o cofre de um posto de combustíveis na BR-104, em Lagoa Seca. Monique Feitosa esteve por lá hoje cedo e conta os detalhes desse caso. Uma manhã de terça-feira cheia de trabalho. Limpeza e organização depois de uma bagunça que ficou nesse posto de combustíveis em Lagoa Seca. Segundo testemunhas, a situação aconteceu exatamente assim. Por volta das três da manhã, um frentista trabalhava sozinho aqui no posto de combustíveis, nessa saída de Lagoa Seca, quando sete homens fortemente armados desceram do carro e fizeram a explosão nessa área aqui do posto de combustíveis. Dá pra gente perceber que o cofre ficou danificado apenas naquela parte da frente. O cofre já passa pela terceira tentativa de ser explodido e dessa vez os bandidos também não conseguiram violar o cofre, não conseguiram roubar o malote de dinheiro. O frentista que trabalhava no momento ficou rendido, mas foi liberado logo em seguida e os bandidos, depois que fizeram essa situação aqui da explosão, fugiram. Complicada essa situação lá em Lagoa Seca, viu? E outro caso de violência contra a mulher foi registrado ontem na Paraíba. Um homem de 52 anos, embriagado, tentou queimar a companheira com uma panela de pressão no momento que ela estava dormindo. O caso aconteceu no município de Damião, no Curimataú do Estado. O delegado Dércio Souza passou mais informações. Esquivou, saiu, correndo. Ele tão beco que caiu lá, ficou adormecido. Ela procurou a polícia, certo? Deu queixa, registrou o fato e tá aí. Ocorreu a prisão dele, está aqui passando pela autuação e flagrante delito, vai pra audiência de custódia e vai ficar aí preso. Absurdo essa situação. Ainda bem que a vítima conseguiu escapar ilesa, teve força pra chamar a polícia que agiu rápido e conseguiu prender esse agressor. E no ITN de ontem, a gente falou bastante sobre violência e imprudência no trânsito. Acho que vocês lembram. E hoje, a gente toca mais uma vez nesse assunto, porque olha só esse flagrante que chega direto de Esperança no agreste do Estado. Um motoqueiro que trafegava no centro da cidade, tentou fazer uma manobra da moto que pilotava e acabou se acidentando. Por pouco, ele não acertou um carro que estava estacionado, ele caiu bem perto. Depois do tombo, o motoqueiro levantou a moto e voltou normalmente pelo caminho que ele vinha. Um perigo, viu? E isso foi em frente a uma escola. Ainda bem que os alunos estão de férias, muita irresponsabilidade lá no centro também de Esperança. Mais um flagrante que a gente compartilha aqui com vocês. E bora mudar de assunto pra abrir espaço pra comunidade. Alunos da escola estadual, o poeta Carlos Drummond de Andrade, no bairro das Malvinas, realizaram um protesto hoje, pra pedir melhorias na estrutura da escola. A equipe da Rede Ita esteve por lá. A nossa equipe de reportagem foi chamada aqui no bairro Malvinas, em Campina Grande. Já tem até um bloqueio do pessoal da STTP aqui na rua Caicó, porque até ontem os alunos da Rede Pública Estadual tiveram aula normalmente, já concluíram as provas, mas hoje decidiram cruzar os braços e parar as atividades escolares, porque reivindicam melhores condições aqui na escola pública de ensino médio. O poeta Carlos Drummond de Andrade, a gente vai conversar com algumas dessas alunas que chamaram a nossa equipe de reportagem. A gente está vendo aqui um grupo bem organizado, com cartazes, reivindicando ar-condicionado, que eles têm sala de aula, mas os equipamentos não estariam instalados, funcionando. Agatha, por que esse protesto precisou acontecer? Não houve um outro tipo de acordo para esse protesto não existir? Vocês tiveram que protestar? A gente, no começo do ano, até tentou conversar com a gestão, com a diretoria, falou que estava muito calor, os professores não aguentam dar aula, os alunos não conseguem. A gente já passou muito mal também dentro de sala de aula pelo calor. Desde o ano passado, que os ar-condicionados estão instalados, mas não tem fiação. A gente já se esforçou, conversamos bastante. Isso não é de agora, estão desde o ano passado tentando, e a gente resolveu que se a gente esperasse mais, acabaria o ano e a gente não teria nem vindo a cor. E a Secretaria da Educação só pedindo prazo, pedindo prazo, a gente ia fazer o protesto antes do recesso, terminou o prazo e não foi nada resolvido. Bom dia. É possível a gente conseguir falar com algum responsável da escola? Só um minutinho que eu vou ver se a diretora pode atender, certo? Obrigada. A gente aguarda. A gente vai aguardar aqui a direção da escola, porque da forma que a gente ouviu os alunos, tem que ouvir também o lado da escola sobre essa falta de ar-condicionado. Obrigada. Como vocês viram, nossa equipe de reportagem entrou na escola estadual, poeta Carlos Drummond de Andrade, conversamos pessoalmente com a equipe da direção e fomos até os locais que os alunos haviam feito a reclamação sobre não ter ar-condicionado em sala de aula. De fato, os aparelhos estão instalados. São dois equipamentos por sala de aula. A questão é que, segundo a Secretaria de Estado da Educação, do ponto de vista de engenharia, a obra de reforma nessa escola já foi concluída. E está agora na fase do projeto de elétrica, para que todos os pontos de climatização sejam acionados dentro da escola. A previsão é que esse projeto fique pronto até o mês que vem, para que todos os ambientes da escola pública estadual, poeta Carlos Drummond de Andrade aqui nas Malvinas, realmente a escola fique completamente climatizada. Não só os laboratórios, como as salas de aula também. A gente segue acompanhando essa situação e vai atualizando para vocês, não andar que essas melhorias vão chegando aí para a escola. E moradores lá do Alto Sertão, pessoal, passaram por um grande susto. Casas de comunidades rurais, os municípios de Nazarezinho e Carrapateira, sofreram fortes estragos após a detonação de rochas para a construção da rodovia PB384, que liga as duas cidades. Renata Fabrício chega por aqui ao vivo para trazer os detalhes dessa situação para a gente. Boa noite, Renata. Oi, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, esse caso aconteceu no fim de semana, entre essas duas cidades, imagina só, né? Se decide aí fazer uma obra para abrir uma rodovia, uma estrada, né, que vai beneficiar tantas pessoas e acaba em destruição. A gente tem imagens de como ficaram alguns imóveis. A gente vê aí que essa detonação destelhou casas, caiu um pedaço de telha por praticamente todos os cômodos do imóvel. Impacto muito forte. Tem também um carro que, olha só como ficou. Perda total, pelo que a gente vê aí nas imagens, né? Isso aconteceu no domingo, os registros foram feitos pelos próprios moradores, mas a gente tem o vídeo do momento da detonação. É inacreditável, olha só. Olha só, inacreditável, né, gente? A gente recebeu informações de que até mesmo um boi que estava em um curral morreu após o impacto da detonação dessa rocha. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas por pouco, né? E aí o jornalismo da Redita foi em busca de informações para tentar esclarecer o que aconteceu aí, porque impactos muito fortes registrados aí nas imagens. E o setor de engenharia da empresa responsável pela obra, que vai fazer aí essa PB384, informou que houve um erro. Olha só, né? A equipe direcionou a explosão para longe das casas, mas não percebeu que havia pedras soltas sobre a rocha detonada. Portanto, um erro aí de engenharia, né? O Departamento de Estradas e Rodagem, o DR da Paraíba, lamentou esse fato e informou que já está prestando toda assistência a essas famílias que tiveram imóveis, automóveis também e até mesmo rebanho danificado. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas olha só, Felipe, um erro de engenharia. Quem diria, né? Volto com você. Pois é, Renata. Obrigado pelas suas informações. E como você bem disse, é o mínimo que eles prestam agora é dar assistência a essas famílias, repararem esses danos. E a gente até celebra que ninguém tenha ficado ferido gravemente, mas reforça aqui também a importância, né? Seja o governo do Estado, as prefeituras acompanharem de perto a contratação realmente de empresas que são capacitadas para executar esse serviço, porque imagina a quantidade de vidas que ficaram em risco diante desse erro de cálculo aí, dessa explosão. Então, felizmente, mais uma vez, eu reforço aqui que ninguém ficou ferido, apenas esse animal que morreu. Mas uma situação muito complicada aqui no nosso Estado, diretamente lá do Alto Sertão do Estado. E a gente segue acompanhando também esse caso. Bora agora com a sua participação por aqui. Manda aí a sua mensagem para o WhatsApp da Rede Ita. O número é facinho. 982-16-62-38. Deixa eu ver aqui na tela do ITN quem está conversando comigo. Bruno Couto, do Cinza, sempre interage com a gente. Boa noite, Bruno. Lamentável essa situação da rua Vila Castelo Branco. Trabalho de Uber e vejo pela cidade muitas e muitas ruas também ainda desse Estado. Bruno falando sobre a rua que a gente trouxe ontem aqui no ITN. O nosso telespectador registrou a situação lá na Vila Castelo Branco, mostrando um lamaçal, o pessoal enfrentando o verdadeiro rali para poder sair e também voltar para casa. Obrigado pela sua mensagem, Bruno. Vânia Araújo das Malvinas. Boa noite, Felipe. Queria solicitar o órgão responsável pela Operação Tapa Buraco para que passe aqui nas ruas adjacentes a Jamila Abraão Jorge e um Buranas, nas Malvinas. Elas estão cheias de buracos. Esperando há meses por esse serviço. Desde já agradeço. Vânia, passo por aí também constantemente nessas ruas que você falou. E realmente tem muito buraco. E a gente espera que o quanto antes a SESUMA possa passar a Operação Tapa Buraco por aí, né? Bora para a primeira pausa do ITN de hoje. Já, já, eu te conto que começou hoje a greve dos servidores do INSS e foram indiciados em João Pessoa cantor e empresário sobre desabamento de uma casa de show na capital. Arimatea Souza também chega com as novidades da política. O ITN volta rapidinho. 6h35, o ITN de volta direto de Campina para toda a Paraíba. Obrigadão por escolher o jornalismo da Rede Ita para ficar bem informado todas as noites. E vamos falar sobre política agora. Arimatea Souza já está aqui no estúdio. Boa noite, Arie. Boa noite para você. Muito boa noite, telespectador. Ari, com o recuo do PT em Campina Grande, na eleição para prefeito, como é que fica a situação do Partido Verde? Está em curso uma espécie de, Filipe, vamos dizer, de efeito cascata. Só fazendo a linha do tempo para você, telespectador, há algum tempo o PT, que vinha alinhavando com o PV e o PCdoB à candidatura de Inácio Falcão a prefeito de Campina, evoluiu e anunciou, através de sua direção nacional, o apoio ao prefeitável Johnny Bizerra, do PSB. Há poucos dias, esse apoio foi anulado, foi tornado sem efeito, e o PT voltou a apoiar a candidatura de Inácio Falcão. O mesmo percurso foi seguido pelo PV, que há poucos dias, nós mostramos aqui no ITN, o presidente estadual do partido, o ex-deputado Sargento Dênis, anunciou o apoio ao prefeitável também do PSB, Johnny Bizerra. A presidente da Federação Partidária, que reúne esses dois partidos, melhor dizendo, esses três partidos, PCdoB, PT e PV em Campina Grande, é a advogada Glaucio Jacome, que espera esse caminho de volta do Partido Verde. Vamos conferir. Como nós já colocávamos já há um tempo, essa decisão com relação à Campina Grande caberia à Federação Nacional. E a gente colocava isso exatamente porque a resolução da Federação, ela já indica que cidades com mais de 200 mil eleitores, a decisão cabe à Nacional. Mesmo que haja consenso, mesmo que haja consenso no local ou no Estado, ainda assim a decisão caberia à Federação. Então, nós tivemos a reunião nessa última semana, finalmente a gente tem essa resolução. Inácio Falcão é o pré-candidato da Federação em Campina Grande, nesse contexto os partidos que compõem a Federação, PT e PV, inclusive, devem seguir também nessa orientação. Ou seja, ajustar, balizar nas bases para que sigam com Inácio nesse processo de pré-campanha. Acaba até fazendo uma menção à frase histórica do ex-ministro, ex-governador da Paraíba, José Américo de Almeida Felipe. Ninguém se perde na volta. Olha aí. E, Ari, estourou outra crise no partido de esquerda aqui da Paraíba? Pois é, e nesse caso não foi o PT, mas o PT deu causa. O que é que acontece? O PSOL de João Pessoa, há um bom tempo, definiu a sua candidatura própria à Prefeitura da capital do Estado, na figura do filiado Celso Batista. Acontece que com esse redemoinho no PT de decidir, há pouco tempo, pelo lançamento da candidatura própria à Prefeitura de João Pessoa, na figura do ex-prefeito e atual deputado estadual Luciano Cartacho, o PT está fazendo gestões para que o PSOL reavalie essa candidatura própria na capital paraibana. Na noite de ontem, ou para a noite de ontem, melhor dizendo, foi agendada uma reunião partidária para discutir se essa candidatura própria seria ou não desfeita, e houve uma decisão judicial suspendendo essa reunião partidária do PSOL. É mais um assunto que certamente subirá para a deliberação final por parte da direção nacional do PSOL. Lembrando que, em João Pessoa, o PT também tem a expectativa de fazer com que o PCdoB retire o apoio a Cícero Lucena e apoie o Luciano Cartacho. É o que esperam alguns petistas partidários da candidatura do ex-prefeito Pessoense. Para fechar, não houve confirmação oficial ainda, mas nos bastidores políticos se fala que ontem João Azevedo e Romero Rodrigues se encontraram para definir de vez que caminhos ambos trilharão na sucessão municipal de Campina Grande. Ainda não teve foto em rede social, então... A conferir, né? A dúvida permanece. Obrigado, Ari, pelas informações. E hoje o Ideia Livre entrevista o executivo Daniel Bicudo, diretor de marketing de negócios da empresa Azul Linhas Aéreas. O programa, apresentado por Arimatea Souza, vai ao ar às 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura. E os servidores pessoal do INSS entraram em greve hoje por tempo indeterminado na Paraíba. Eles cobram reajuste salarial e melhores condições de trabalho nas agências. Tiago Marques traz os detalhes para a gente. Exatamente, essa greve foi iniciada hoje pelos servidores técnico-administrativos do INSS em todo o país. Os médicos-peritos continuam em serviço. Já a greve que atinge todo o país é em busca de melhorias para a categoria e, consequentemente, para a população. Já que a Previdência Social, as agências do INSS em todo o país passam por um déficit de servidores técnicos. Tanto é que hoje as agências do INSS, os atendimentos são realizados em forma de agendamento. A gente tem um vídeo do presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos do INSS, Sérgio Fonseca, que dá detalhes sobre essa paralisação. Vamos ouvir. É uma greve por tempo determinado em todo o Brasil. As nossas reivindicações são a carreira de tempo de estado, a reestruturação das remunerações e como também transformar a carreira do técnico do serviço social em início do período. Essa greve está crescendo muito, é uma greve por tempo determinado. Estamos na luta por melhores condições de trabalho. Precisamos reportar as agências. Nós temos um déficit de servidores de cerca de 20 mil. Precisamos humanizar o atendimento. Hoje, você chega em uma agência do INSS e ela está fechada. Você só pode ser atendido quando faz o agendamento pelo aplicativo do INSS ou pelo telefone entre si. Não podemos continuar com esse modelo de Previdência. Precisamos de um modelo de Previdência que atenda a toda a população a tempo e a hora. Olha, essa paralisação, como a gente já informou, ela é nacional. Mas em Campina Grande, nós apuramos que a adesão tem sido baixa. Por enquanto, as agências do INSS aqui em Campina Grande permanecem atendendo normalmente. Então, quem fez agendamento pode vir à agência aqui do Dinamérica, onde estamos nesse momento, e também há outras agências que serão atendidas normalmente. Por enquanto, não há, então, grande adesão em Campina Grande. Tiago Marques, para a Rede Ita. E após uma faculdade privada de Campina Grande anunciar a parceria com o Hospital Universitário Alcides Carneiro, o colegiado executivo da unidade hospitalar e a UFCG emitiram nota de esclarecimento informando que não existe qualquer convênio com faculdades privadas para que o hospital seja campo de prática. A nota assegura ainda que o hospital é campo de prática e estágio exclusivo de estudantes da UFCG e outras instituições públicas parceiras, o FPB, o EPB e o FPB, sendo priorizados os alunos dos cursos da única proprietária da unidade hospitalar, que é a UFCG. Acrescenta aí o documento. A nossa produção fez contato com a assessoria geral da EBSER, em Brasília, que afirmou que não vai se pronunciar, mas reafirma o teor da nota do colegiado do hospital. A gente relembra que a EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, é vinculada ao Ministério da Educação e presta serviços de assistência médico-hospitalar, sendo responsável pela gestão dos hospitais universitários junto às universidades federais. Bora para mais uma pausa aqui no ITN. Já já eu te conto como está a programação do Caminhos do Frio em Matinhas e tem uma reportagem especial sobre um menino de Campina Grande que está entre as crianças com o QI mais alto do Brasil. Tudo isso daqui a pouquinho. Não sai daí. Tô de volta e vamos saber como fica o tempo nessa quarta-feira em toda a Paraíba. De acordo com a ESA, no decorrer do dia, o tempo deve permanecer com nebulosidade variável. Vamos ficar de olho aqui no mapa para saber todas as temperaturas. No litoral, mínima de 23 e máxima de 29. No brejo, de Agreste, mínima de 18 e máxima de 25. No Caridi e Curimataú, a mínima continua lá embaixo, 15 e a máxima de 27 graus. No sertão e alto sertão, mínima de 20 e máxima de 32. Já na nossa Rainha da Borborema, mínima de 18 e máxima de 26 graus. E como nós mostramos aqui no ITN ontem, a Rota Cultural Caminhos do Frio 2024 chegou a Matinhas, depois de já ter passado por areia e pilões. Vamos conferir como é que está o festival lá na Terra da Laranja. Um céu cor de tangerina. Na Terra da Laranja, ela é a atração principal. E por onde a gente anda, tem cor e sabor de laranja. Eu faço bolo com laranja, faço a casquinha cristalizada, a compota da casquinha também, o doce de abóbora com laranja e a geléia de laranja e também o pudim de laranja. Até os pratos salgados levam na receita a doçura e a acidez da tangerina. A gente tem o pato, a galinha de capoeira e a carne de porco, o carré de porco assado, que também leva um vinho branco com uma especiaria, um caldo de laranja, fica perfeito. E também tem licor de laranja? Licor de laranja, que é para acompanhar, né? Matinhas tem pouco mais de 4.500 habitantes. E não é à toa que é conhecida como Terra da Laranja. A gente tem aqui uma base, junto com o IBGE, de 70 mil toneladas que sai daqui de Matinhas. Sai para o Recife, sai para João Pessoa, sai para Natal, tudo isso sai daqui. A tangerina é daqui, especial daqui, que é o ouro, o ouro daqui de Matinhas. Essa é a torange, ou laranja da terra. Pesa cerca de 2 quilos. Muito utilizada para os doces é uma peculiaridade, que chama muita atenção por aqui. Terceira cidade a receber o Caminhos do Frio, Matinhas acolheu as visitas com a beleza da Orquestra Sanfônica Flor de Tangerina. Além disso, muita comida boa, artesanato e história, que faz da cidade um lugar aconchegante para passar. Quem mora em cidades vizinhas aproveita bem essa acolhida daqui. A Rota Cultural é uma festa que vem agregando cada dia mais, né? E falar de Matinhas, uma cidade muito aconchegante, de um povo muito hospitaleiro. E que todos os anos a gente está aqui prestigiando, junto com a turma de Alagoa Nova. A gente está participando em todas as cidades e Matinhas a gente não poderia deixar de vir prestigiar. E a cidade está a coisa mais linda, né? Com essa ornamentação da laranja. Ao longo de toda a semana, Matinhas vai encantar a Paraíba com o seu sabor de laranja e uma vasta programação cultural, que inclui desde a Orquestra Sanfônica ao Chorinho. Vai ter também cinema, teatro, viola, poesia, exposição de arte. E no fim de semana, rapel, trilha e cachoeira. Existem rotas preparadas, como nós temos aqui a Memórias, Culturas e Sabores de Matinhas. Onde você, ao chegar em Matinhas, você pode visitar o nosso memorial, Camerim, que conta um pouco da história desta cidade. Também você vai visitar a Cachoeira do Pinga, Cachoeira do Altar, onde você não só toma um banho de água fria, que só o Brejo oferece, mas também você vai poder fazer um rapel e uma trilha ecológica, por exemplo. Então, vamos convidar o pessoal para conhecer Matinhas, para aproveitar essa semana aqui em Matinhas? A Rota Cultural Caminhos do Frio celebra o Movimento Armorial e convida você, que está aí nos acompanhando, para vir curtir um pouco da nossa identidade, da laranja, das casas de farinha, das cachoeiras, das trilhas, dos nossos restaurantes rurais, que tem muito o que oferecer da alimentação regional para você. Muito bom! E já já tem a apresentação cultural lá em Matinhas, com o Daniel Ibanda e também Rony dos Teclados, programação como você viu na reportagem, segue até o próximo domingo. Agora, a gente conta a história do pequeno Javi, de apenas 4 anos, um estudante de Campina Grande, que está entre as crianças com o QI mais alto do Brasil, minha gente. E por isso, ele passou a integrar um grupo seleto, com mais 27 crianças superdotadas da Paraíba. Bora conferir na reportagem de Elida Matos. Essa é a história de Davi, uma criança de apenas 4 anos, mas com um QI bastante elevado. Pelo nível do quociente de inteligência, o pequeno foi diagnosticado com altas habilidades e espectro autista. Andréia, mãe do Davi, conta que quando o filho era mais novo, enfrentou dificuldades para mantê-lo na escola. Davi, ele nasceu prematuro, de 33 semanas, né? E ele demorou, ele teve alguns atrasos. Ele demorou falar. Aí, por volta de um ano, eu insistindo, levando para médico, né? E porque ele não falava. Ele não tinha um contato visual. Ele era bem zen. Era no mundinho dele. E com um ano, foi quando começou a investigação para o autismo. A gente teve o diagnóstico do autismo. Quando foi com um ano e meio, Davi começou a ler. Ele não falava, mas ele leu o nome dele. Ele só letrou o nome dele, né? Ele já conhecia, para surpresa da gente, o alfabeto, os números, sabe? E começou nas terapias também, né? Ele não tinha um diálogo, mas ele lia. Ele entendia. Ele via os letreiros no jornal, ele lia. E não é só em português que ele manda bem, não. Davi também é fera em geografia e conhece os países e as capitais de todos os continentes. São os países da Ásia? China. Qual é a capital da Paraíba? Paraíba. E qual é a capital da Paraíba? É João Pessoa. Muito bem. A matemática é outra disciplina que o Davi domina muito bem. Davi está na educação infantil na escola municipal Apolônia Amorim, no bairro Santa Cruz, em Capina Grande. Recentemente, Davi passou por um teste neuropsicológico e o resultado mostrou que o quociente de inteligência dele é 143, estando entre as crianças com o QI mais alto do Brasil. Tanta inteligência assim fez com que a organização Mensa Brasil convidasse o pequeno para integrar o grupo seleto com mais 27 crianças superdotadas da Paraíba. Um orgulho para a mamãe Andréia. Eu nunca me contentei só com aquilo, só com uma informação, porque eu sabia que tinha algo a mais, né? Uma criança de dois anos acordava no meio da noite e dizia, me diga os continentes? Eu digo, que continente? Então, era só surpresa. Ele aprendia sozinho, ele aprende sozinho. Com dois anos, ele leu um atlas inteiro. Então, eu não me conformava que tinha só aquilo, né? É tipo assim, o diagnóstico dele não fez eu parar. Me fez querer mais, né? Eu sabia que ele tinha um potencial, eu sabia que ele podia. E a entrada no Mensa, nossa, é assim, abrir outros caminhos para ele, sabe? Ele está tendo, ele já teve três oficinas na Mensa, é sempre no sábado. E, assim, ele se sente acolhido, né? Tem a parte de psicólogo, tem aquela ajuda toda que ele precisa, né? É assim, é um lugar que ele está sendo acolhido, ele está sendo valorizado. Parabéns a essa mãe por toda a dedicação que Davi tenha muitas conquistas na vida dele, né, pessoal? Que possa aí seguir se desenvolvendo e conquistando muita coisa. E bora para as últimas mensagens que chegaram no nosso WhatsApp 982 16 6238. Vamos ver aqui na tela do ITN quem está conversando comigo. Fernando José, do Dinamérica, nos acidentes de moto, boa parte dos motoqueiros usam capacete vencido. Eles têm tempo de validade, as pessoas também precisam usar o cinto de segurança nos carros e andar na defensiva. Pois é, Fernando, a gente tem que cuidar da nossa vida e também pensar na vida dos outros que estão no trânsito, dividindo essa rotina com a gente, né? Obrigado pela sua mensagem, que esse seja sempre o pensamento para que a gente tenha mais segurança nas estradas paraibanas. E o ITN de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na Rede Ita a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã no Em Dia com a Anchieta Araújo a partir das 11h30. Você fica agora com o Ita Esportes e logo depois com o Ita Futebol Clube. Abração de hoje para a Maria Gomes da Rua São Paulo, no bairro da Liberdade, aqui em Campina, que toda noite está ligadinha no ITN. Obrigadão pela audiência carinhosa e não esqueçam, tamo junto sempre. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho